Pessoal, hoje a gente tá aqui, né, com o quarto episódio de Minecraft Ultimato, que é basicamente, cara, a série que tá estourando todo o YouTube aqui na comunidade de Minecraft. O negócio é muito da hora. E pra quem não viu, né, o vídeo passado, basicamente, cara, o Guizão fez alguns presentes e deu pra todo mundo aqui do servidor. Só falta saber, cara, se a galera já pegou o presente, né? Tem essa parte aqui também. Então aqui, né, nessa direção tem um spawn. Eita, que é aquilo ali? Nossa, velho, tem um alce ali em cima? Tá, galera, vamos passar aqui. Tomara que esse bicho não pule em mim, velho. Tá maluco? Então, galera, vamos passar logo no spawn, né, logo de começo. E bora ver, velho, se o pessoal pegou os presentes do Guizão, né? Se pegou, eu vou gostar. Se não pegou, eu vou ficar bolado, mano. Você tá louco, velho? Tem um negócio com todo carinho que eu pego os presentes. Aí fica complicado pra mim. É verdade. Beleza, pessoal, já tô aqui, ó, chegando no spawn. O baú tá aqui. Vamos abrir e... Só pegar um presente. Um presente, mano. Sério, galera, eu não tô acreditando nisso. Pera aí, eu vou fazer o seguinte aqui. Eu vou pegar aqui, cara, esses baúzinhos aqui, que a galera fez o seguinte, mano. No servidor do Discord, o pessoal colocou um chat com a casa de todo mundo. Por enquanto aqui, ó, tem a casa do Weimine, a do LG, do Delete e do José. Eu vou fazer o seguinte aqui, então. Eu vou deixar aqui, ó, essas mochilas. Vou levar quatro mochilas aqui e vou deixar na casa desse pessoal que eu falei. Que no caso aqui é o LG, o Weimine, o Delete e também o José. É uma boa, cara, que a gente ia passar lá e marcar esse PowerPoint na casa do pessoal também. Velho, ninguém pegou os presentes. Eu fiquei bolado aqui agora, mano. O que é isso, velho? Fiz o negócio todo carinho aqui. Aqui na minha frente, cara, tá a casa do LG. Eu não quero mostrar pra vocês, né, porque vai que ele não postou o vídeo ainda. Eu não quero dar spoiler. Nossa, velho, tem uma baleia ali na água, mano. O que é isso? Pessoal, bora fazer o seguinte, ó. Vamos colocar o baú assim no chão. Acessou o baú. Vamos deixar a mochilinha aqui. E peraí, peraí, pessoal. Melhor cortar o vídeo e colocar meio que a plaquinha com o nome do Gui, né? Porque senão eu vou acabar dando spoiler. Cara, vocês vão perceber o seguinte aqui, ó. Eu tô com a luvinha do Thanos aqui na skin e tô com a luvinha do Thanos aqui na camisa também, mano. Tô tudo personalizado aqui pra degravar os vídeos. Beleza. Então, nossa, eu tô meio que assim com essas baleias aqui no fundo, mano. Galera, eu morro de medo de baleia na vida real. Delete. Beleza, pessoal. Acabei de fazer aqui, né, a minha boa ação. Acabei de brincar de Papai Noel. E é o seguinte, ó. Aqui na frente, cara, é a casa do E-Mine. Aqui é a do Delete. Aqui é a do LG. Aqui é a do Carlin. Aqui é a do Ferro Monas. Aqui é a do José. E aqui é o Spawn. E essa aqui, galera, é a minha humilde residência, né? Aqui ela não tem nada. Que, no caso, é a casa do Gui. Galera, quase coisa esquecendo, mano. Se vocês aí, né, gostam de Minecraft de mato, deixa o like pra eu saber. Também se inscreve em todos os canais, hein. E o link dos canais participantes tá aqui na descrição. E, pessoal, hoje a gente tem muita coisa pra fazer, cara. Aqui em off eu deixei aqui, ó, uns pãozinhos multiplicando pra nós. Vamos pegar aqui agora. Nossa, galera, eu tô com muito pão. Que que é isso, mano? Vamos colocar armadura aqui também. Em off também, galera, eu multipliquei. Foi munição pra essa arma aqui, velho. A munição deve estar aqui, ó. Beleza. E me falaram, cara, que eu consigo equipar essa comida aqui, ó. Aqui, galera. Então, quando eu sentir fome, eu vou comer automaticamente, mano. Olha só que negócio da hora. E, pessoal, hoje eu tenho muita coisa pra fazer, cara. E logo de começo o que eu vou precisar é pegar alguns corantes e também concreto aqui no Minecraft. Ó, pra poder fazer concreto aqui nesse modpack, eu consigo fazer normal, né? Maravilha, galera. Esse craft não me deu, não. É só pegar aqui um pouquinho de areia, beleza. Um pouquinho de cascalho e o corante que eu vou usar. Acho que vocês ainda não sabem o que eu vou fazer, né? Eu acho que não. Mas hoje, pessoal, eu tô afim de fazer a nossa primeira casa aqui no servidor. Porque, velho, o LG tem casa, o E-Mine tem casa. Todo mundo tem casa, menos eu, mano. Eu tô me sendo excluído aqui do negócio. Então é melhor fazer uma casinha aqui pra gente, mano. Eu só não tô encontrando cascalho aqui por perto. Será que eu tenho um cascalho aqui no meu baú, mano? Eu acho que eu devo ter aqui, né, pessoal? Nossa, velho, negócio de colocar comida ali pra comer automaticamente. É a melhor coisa que eu já fiz da vida, sério. Ó, beleza. Vamos chegar aqui então, cara. Eu acho que eu tenho um cascalho sim, né? Aqui não tem... Beleza, eu tenho um cascalho aqui, galera. Maravilha. Só tá faltando o corante. E o corante que eu vou usar são dois. Que, no caso, é esse aqui que... Ixi, pra fazer... Ixi, galera, como é que eu... É só esquentar um cacto na fornalha, né, mano? O pior, cara, é que eu não tô vendo cacto em nenhum lugar aqui. É, galera, eu vou ter que improvisar, mano. Deixa eu ver o negócio aqui. Eu vou querer esse corante aqui, que é o lime. Que... Não tô vendo maneira da hora de craftar ele. Peraí, pessoal. Essa maneira aqui é fácil, mano. Será que é essa planta aqui? Pessoal, eu tô achando que é essa aqui, ó. Deixa eu ver. Ah, pior que não. É do botânia, mano. É, galera, a parte mais difícil eu já fiz, né? E, no caso, se for encontrar o cascalho e areia, agora é só pegar o corante. E, pessoal, eu comecei aqui o vídeo, cara, e nem percebi uma coisa, mano. Tava, tipo, aqui jogado na minha cara e eu não consegui ver. E o que eu tô falando é o seguinte, ó. Também deixaram um presente aqui pra mim, mano. Que, no caso, foi o Mano Gringo. Então, Gringo, muito obrigado. Tamo junto, meu parceiro. Valeu de verdade. Ele deixou o quê aqui pra mim? Vamos ver. Ó, ele deixou uns pãozinhos. Muito obrigado, pãozinho. Já tenho muito, mas muito obrigado. E também deixou uma staff do viajante. Só que parece que ele deixou um negócio meio gastado aqui pro guizão, né? É verdade. É, galera, eu não consigo usar isso, mas tudo bem. Gringo, muito obrigado. Vou deixar aqui guardado, então. E, como eu falei, bora ir em busca desse corante aqui, cara. Que até agora eu não consegui encontrar nada, pra falar a verdade. Pessoal, até agora, cara, não encontrei nenhuma plantinha que dá o corante verde. Só que, segundo aqui o minimapa, aqui na frente é um deserto. Então, deve ter um cacto, cara. Não é possível, mano. Tá, bora continuar subindo aqui, ó. E aqui, pessoal, é certeza. Aqui deve ser... Beleza, galera. Aqui é um deserto. Tem cacto na minha frente. E, cara, eu vou querer aqui o cacto, cara. É pra poder fazer a minha casa, manzinha, galera. Vou ter que usar cacto pra poder fazer uma casa aqui no jogo. É, eu vou pegar só isso aqui, velho. Porque o cacto tem MC, né? Maravilha, tem MC. E, por enquanto, eu acho que eu vou querer isso. Eu vou aproveitar aqui também e vou pegar, galera. Eu acho que é a cana-de-açúcar, cara. Vai que eu preciso de papel no futuro e eu não tenho. Eu vi cana-de-açúcar aqui. Maravilhão. Primeira missão cumprida. Bora voltar pra base lá, então. E bora fazer as primeiras partes da nossa casa. Mano, tem uma cobra me seguindo aqui, velho. Sai, mano. Que isso, velho. Sai, 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 sai. Ah, beleza. Consegui. Galera, eu consegui. Que negócio perigoso é esse, mano? Você tá maluco, velho. Galera, esse modpack tá meio complicado. Beleza, pessoal. Já tô de volta aqui em casa. E bora fazer o seguinte, mano. Eu vou deixar um cacto aqui esquentando. Eu vou usar a plaquinha pra esquentar o cacto aqui mesmo, beleza. E eu vou conseguir aquele corante um pouquinho mais escuro. E eu acho que aqui, cara, eu devo ter osso. Beleza, eu tenho osso sim, mano. Ainda bem. E com esse osso, cara, eu consigo... Acho que é pintar, né? Esse cacto mais escuro, esse corante. E eu consigo fazer ele um pouquinho mais claro. Que, no caso, é o corante lime. Deixa eu ver se é assim que faz. Ó, beleza. Consegui fazer o lime. Beleza. E agora eu tenho que esquentar outro cacto, que eu tenho esquecido. Tá, vamos esquentar mais um cacto. E aqui, pessoal, já vou duplicar o corante, que é bem importante pra nós também. Ele já tá duplicado aqui. Massa. E agora eu vou duplicar um pouquinho de cacto. Vai que os cactos acabam por aqui. Mano, esse MC é muito bom. Nossa, eu perdi o corante, cara. Eu sou muito bobo. Pera, eu vou colocar aqui de novo. Tá, agora sim. Tá, duplicou o corante. E agora eu vou duplicar um pouquinho de cana-de-açúcar também. Vai que eu preciso, né, pessoal? Beleza. Tá duplicado. Tá, com isso aqui, galera, eu quero fazer o seguinte, mano. Eu vou querer fazer aqui, ó, um concreto. No caso vai ser... Eita, eu fiz errado aqui o concreto, galera. No caso vai ser um concreto lime, que é esse aqui, tá? E também o concreto um pouquinho mais escuro, pessoal. Cadê minhas areias, mano? Ah, vai entender, né? Vamos pegar mais aqui, então. Mas enfim, galera, eu quero fazer o concreto... Vou até aproveitar aqui, ó. Já vou molhar esse pó de concreto aqui na água pra poder ficar o concreto firme. Que é ele que eu vou querer duplicar, beleza. E também pegar mais ele aqui pra poder fazer o concreto com o verde um pouquinho mais escuro. Eu sei que eu tô enrolando muito aqui nesse vídeo, mas... Galera, vocês vão entender o que é que eu tô querendo fazer, mano. Vai valer a pena, eu garanto, hein. Ó, Bele, bora craftar aqui, né, o concreto mais escuro, como eu falei. No caso é só fazer assim, beleza. Ah, não tinha pego corante, tá? Nossa, galera, eu tô todo enrolado aqui nesse vídeo. Bele colocou, show. Tá aqui o pó de concreto um pouco mais escuro, né? O verde um pouco mais escurecido. Molhou aqui também, virou concreto e agora sim, galera. Eu vou poder revelar pra vocês o projeto desse vídeo. Eu acho que vocês vão curtir, hein. Agora é só duplicar aqui cada um, né? No caso, vamos duplicar primeiro esse aqui, que eu vou usar muito, que no caso é o concreto. Beleza, já tá duplicando, muito bom. Depois eu duplico o outro. E, pessoal, o projeto do vídeo de hoje é o seguinte, cara. Como deu pra ver, o Delete tem casa, o LG também tem, o A-Mind, o Ferramanas. Todo mundo tem, menos eu. Então hoje, cara, eu tomei vergonha na cara e vou criar a minha primeira casa aqui da série. Só que essa casa, cara, vai ser usando blocos um pouquinho simples. No caso, eu fiz aqui, né, a casa em um mapa, em off. Já deixei o esquema dela prontinho aqui pra nós. E, no caso, é essa casa aqui, como vocês estão vendo. E, galera, é uma casa feita de terra e grama, né? Não me diga! E, no caso, a grama, cara, eu vou usar os concretos, como vocês estão vendo. E é basicamente essa a minha ideia. E essa casa, cara, eu acho que aqui não tá muito legal, não. Pera aí. Vamos... Como é que move isso aqui, mano? Pera aí, pessoal. Eu tô perdido. Eu acho que é isso aqui, ó. Pera aí. Será que ela tá muito baixa? Agora sim, tá na altura certa. Vem pra cá. Tá, eu acho que aqui, galera, essa casa tá legal. Só que a frente dela, cara, eu acho que a frente dela tem que ser pra cá, ó. Então, vamos gerar ela um pouquinho aqui também. Que, no caso, eu acho que é o Rotate. E, beleza. Ficou do jeitinho que eu queria, pessoal. Então, essa aqui é a nossa casa no Minecraft Ultimato, né? Pelo menos a primeira casa aqui da gente. Então, velho, eu vou ter que pegar muita terra. O concreto eu já tenho. E é isso, mano. Quando eu pegar tudo isso, a gente vai começar a construir nossa casa de terra aqui no Minecraft Ultimato. Eu acho que a ideia ficou boa. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam, hein? Ó, então eu já vou fazer o seguinte, pessoal. Tudo que eu for usar, eu vou deixar aqui nesse baú, velho. Que aqui eu já tenho os concretos verdes, né? Pra poder fazer o detalhe da graminha aqui pra nós. Então, já bora pegar esses concretos aqui pra gente. E, por enquanto, cara, eu vou duplicar o outro concreto, mano. Que o baú não quer abrir. Tá, que, no caso, é esse concreto um pouquinho mais escurecido. Beleza. Enquanto tá duplicando aqui, bora catar um pouquinho de terra. E é isso, mano. Bora catar terra e bora fazer uma casa de terra aqui no Minecraft Ultimato. Nossa, velho. Todo mundo fazendo as caras da hora. Só o Guizão fazendo besteira aqui, mano. Só podia ser o Guizão mesmo. Pessoal, eu falei aqui, né? Que eu ia catar terra, cara. Só que porque eu vou catar terra, só tem uma coisa que pode duplicar bloco. Isso aqui não faz sentido. E outra coisa, pessoal, é o seguinte. Pra poder fazer aqui essa casa, deixa eu mostrar aqui de novo. No caso, aqui, show. Aqui em cima, pessoal, tem bloco de grama de verdade. É que não dá pra ver. E até agora, eu não tenho um toque suave. Então, pra poder pegar a grama, eu vou ter que fazer o seguinte, mano. Eu vou ter que craftar esse item daqui. Que é bem facinho de fazer. Que, no caso, é uma pedra filosofal. Eu entendi a referência. Beleza. E com ela, cara, eu consigo transformar alguma coisa em grama, velho. Deixa eu ver como é que é isso aqui. Aqui, ó. Grama. Pera aí. Passa pro lado. Aqui, pessoal. Eu consigo transformar até a pedra em grama. Tá, só que agora... Como é que eu vou coletar, velho? Esse aqui é o problema, galera. Pera aí, pera aí. Calma aí, pessoal. Tive a ideia melhor. Eu consigo pegar a grama assim, ó. Ah, não consigo. Mas se eu clicar aqui, ó. Ele troca de estrutura, tá vendo? Ah, mas beleza. Galera, tive a ideia melhor. Eu só pego a pedra aqui, mano. Coloco na construção. Depois vou clicando e vira grama. GG. Só que tem que ser a pedra... A pedra lisa, né? Ou pode ser a cobostone também. Deixa eu ver. Ah, beleza. Pode ser a cobostone também. Então, GG, pessoal. Eu já consigo fazer a casa aqui, então. É só tirar esse concreto aqui da duplicação. Que já tem muito... Nossa, tem muito concreto aqui, de verdade. Vamos colocar aqui desse lado. E agora, vamos duplicar pedra. Pra eu poder usar a pedra como grama. Eu acho que isso aqui é a ideia. Beleza, então, galera. Quando acabar de duplicar tudo, bora começar a fazer nossa casa de terra aqui no Minecraft Mato. O negócio vai ser bem da hora, hein? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, pessoal. Já tô aqui de volta. Dupliquei tudo, cara. Que eu podia duplicar. E tá tudo nesse baú, como vocês estão vendo. Pra falar a verdade, ainda tá duplicando coisa aqui, né? Aqui, no caso, é a madeira. Eu acho... Não, no caso aqui, ó. É a madeira. Eu acho que vai demorar um pouquinho. Mas tudo bem. Então, pessoal. Bora fazer o seguinte, mano. Bora colocar a casa aqui, ó. Mais uma vez. Essa casinha linda de terra, como dá pra ver. E, peraí. Eu acho que eu esqueci de pegar vidro. Mas tudo bem. Depois eu pego o vidro. E, galera, esse mod aqui, ele tem uma coisa que é o seguinte, mano. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Se eu pegar o bloco que eu vou usar aqui, cara. Aqui no caso... Deixa eu só deixar uma terrinha aqui, né? Pra duplicar depois, caso precise. Se eu estiver aqui no meu, galera, da construção, aqui, ó. E apertar esse botão e colocar aqui. Cadê? O printer. Ele vai começar a colocar a terra loucamente, como vocês estão vendo. Mas toda a terra é gasto, tá vendo? A terra tá gastando. Eu não sei, cara, se vocês aí acham isso roubado. Eu não acho, cara. Pra mim, tá no modo, tem que usar. Mas tem gente que não gosta, né? Então, bora fazer o seguinte. Nesse vídeo aqui, eu vou usar o printer, beleza? Se você não gostou, deixa nos comentários que nos próximos eu paro de usar, tudo bem? Galera, bora fazer o seguinte, mano. Bora voltar aqui. Bora pegar o seu material. Eita, já tá colocando aqui de novo. Bora pegar aqui, ó. Essas paradas. Essas aqui também. E bora começar a fazer a nossa casinha aqui de terra, beleza? Então, galera, fiquem aí com a timelapse. E mais uma coisa importante, né? Como esse modpack, cara, ele é muito pesado, eu não consigo abrir uma segunda conta. Dois modpack desse meu PC não aguenta. Então, a timelapse você já avisou mesmo, tudo bem? Vai ser assim mesmo. Então, agora sim, pessoal. Beleza, pessoal. Depois de um tempinho, já tô aqui de volta. E, mano, nossa casa de terra tá muito bonita, cara. Sério. Eu nunca vi, mano, uma casa de terra ficar tão bonita aqui como essa. E se você aí, né, quer ver como ficou, deixa o like pra eu saber. Também se inscreve aqui no canal que isso aqui é muito importante, cara. E ajuda o Guizão a bater 1 milhão de inscritos aqui no YouTube, hein? Então, galerinha, bora fazer mais ou menos assim. E essa aqui é a minha casa de terra. Galera, olha só que da hora, mano. Como dá pra ver, tá aqui, ó, meio que a terrinha aqui embaixo. Aqui em cima tá a grama usando o concreto. E aqui em cima, cara, tá uma árvore plantada em cima da casa. Como eu falei, né, é uma casa de terra, só que ficou muito bonita. Muito bonita de verdade, mano. Quando esse cara vê isso aqui, sério, vai todo mundo ficar de cara, mano. Que negócio bonito, cara. Eu curti muito aqui o resultado. Então, agora eu tô fazendo o seguinte, ó. Bora pegar aqui a coisa assim, ó, na mãozinha pra não quebrar o baú. Pega aqui com muito cuidado. Olha que da hora aqui, mano, segurando o baúzinho. Ainda mais com a luva do Thanos, hein? Isso aqui vale lembrar também. E pra abrir a porta agora... Eita, pera, tem que deixar a porta aberta, pessoal. Vamos colocar as coisas aqui. Então, ó, já tem um baú aqui dentro. E aqui, pessoal, vai ser a minha casa. Então, aqueles zumbis chatos, né, ficar dando tiro nos outros, vai me aperrar mais não. Bora colocar as coisas aqui dentro também. E já era, pessoal. Nossa casinha tá pronta aqui no Minecraft Ultimato. E a primeira casinha de terra, rapaz. Eu curti. Eu acho que foi demorar pra eu trocar de casa, hein? Essa aqui tá da hora. Então, pessoal, essa aqui, né, foi minha casa de terra aqui no Minecraft Ultimato. E sério, mano, eu adorei isso aqui. Olha só que coisinha linda, rapaz. Isso aqui ficou muito bom. E tem uma coisa que eu quero fazer, que é o seguinte, mano. Bora pegar aqui, ó, essa tochinha. E bora multiplicar na MC pra poder iluminar aqui ao redor. E sério, galera, quando noitece, spawna muita coisa ruim aqui dentro, mano. Bora chegar aqui, ó. Por enquanto, cara, eu tô duplicando bala, que isso aqui é muito... Mentira. Mentira. Nossa, galera, não tem MC a tocha, não. Agora acabou pra mim. Eu pensava que tinha, cara. Como assim? Então, beleza. Eu vou deixar uma tocha aqui dentro pra não spawnar bicho. E vou contar aqui com essa porta, hein? Ué, e se chegar aqui, assim, ó. Abriu a porta e... Tome bala, mano. Tome bala. Mas é assim aqui o negócio. Pessoal, esse vídeo vai ficando por aqui, né? Se você gostou, deixa o like pra eu saber. E se deixar o like, já sabe, né? É bala, mano. Eita, eu quebi o vidro. Que susto, velho. Pra você ter quebrado o vidro. Mas tudo bem que quebrou, não. E, velho, se você aí, né, gostou desse vídeo, deixa o like pra eu saber. Também se inscreve aqui no canal. E não se esquecem, a meta é guiar 1 milhão de inscritos aqui no YouTube. Então, conto com você, garotinho, garotinha, hein? Então, é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. E, criantando, fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho